O Alain que eu vou chamar primeiro porque a gente vai direto à notícia. Um motorista perdeu o controle de um mini caminhão e derrubou um poste durante a madrugada. O Alain Garcia está no local e vamos saber quais são as informações por lá. Alain, bom dia com você. Oi Protássio, bom dia pra você, bom dia pra todo mundo que está aqui com a gente no Balanço Geral. Estamos na Via Expressa, na Avenida Menino Marcelo, onde o acidente aconteceu de madrugada. O mini caminhão bateu em um poste que ficava aqui, olha só. Ainda o pessoal da Equatorial está aqui ainda nesse momento fazendo a remoção do que pode ser retirado. Estão aí os trabalhadores. A gente chegou aqui por volta das seis e meia da manhã. Eles já estavam aqui retirando parte do poste que estava na Via Expressa, que estava ali na pista, atrapalhando o trânsito. Vocês podem ver também nas imagens do Henrique Moura, pedaços do concreto que fazia esse poste. Eles retiraram parte do poste, colocaram aqui na calçada, arrastando também um pouco dessa fiação. O caminhãozinho, que a gente pode chamar assim, estava parado aqui, foi retirado agora há pouco pelo guincho. O pessoal responsável pelo veículo também estava acompanhando a remoção. Ele foi retirado, o que possibilitou que os motoristas que seguem sentido UFAL, sentido aeroporto, pudessem passar com mais tranquilidade. Mas vejam que ainda existem cones na pista, o que exige desses motoristas atenção. E afinal de contas, tem pessoal trabalhando, porque ainda tem muito o que fazer. Agora, resta também as empresas de telefonia, as empresas de TV a cabo, internet, fazerem um trabalho para poder retirar esses cabos, para que a Equatorial retorne, coloque um poste novo e aí sim todo esse serviço volte a funcionar. Não só a parte da energia elétrica, mas também como o serviço de internet, TV a cabo, porque tudo isso foi prejudicado no acidente que aconteceu na madrugada de hoje. O serviço de energia que atende a uma galeria, o Henrique vai mostrar aqui para vocês, olha, essa galeria aqui do lado esquerdo, teve a energia cortada, porque o poste levava essa energia para cá. Então o pessoal vai ter que ter paciência hoje, não só na parte da energia, mas nesses outros serviços que eu falei de internet. Com certeza todo mundo utiliza aqui na galeria para poder trabalhar. O trânsito agora está mais tranquilo, Protásio? Antes estava bastante congestionado, porque o caminhão ocupava a faixa da direita, nesse sentido, aeroporto. Ele foi retirado agora há pouco, mas ainda é preciso ter atenção, porque existem pedaços de concreto do poste ainda na pista. Então tudo isso é preciso ter cuidado, principalmente aos motociclistas. Essas pedrinhas acabam voando quando um carro passa, um veículo maior passa, que pode bater na viseira do motociclista. Então, muito cuidado nesse momento ao passar aqui pela via expressa no sentido aeroporto. Eu volto com você.